O que é o Instituto de Meteorologia? O Colégio Agrícola, a ETEC, Polícia Rodoviária, Cidade da Criança, um dos lugares principais aqui para entretenimento na cidade, de Presidente Prudente. O parque aquático não está funcionando nesse momento. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Estamos chegando em Presidente Prudente. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 225.668 habitantes. A cidade de Presidente Prudente fica aproximadamente 556 quilômetros da capital de São Paulo. Ela tem como cidades vizinhas Flórida Paulista, Flora Rica, Mariápolis, Anhumas, Pirapozinho, Caiapu, Indiana, Regente Feijó, Álvares Machado, Alfredo Marcondes e Santo Expedito. Parque Municipal dos IPs, passamos por ali também pela entrada. A capital regional, Presidente Prudente. História da cidade. A história da cidade teve seu início no século XIX, quando mineiros chegaram a região em busca de terras boas para a lavoura, depois que as minas de ouro se esgotaram. Aqui habitavam índios da etnia guarani, que eram divididos em três tribos, caiuás, chavantes e caingangues, também conhecidos como coroados. Com a invasão das terras pelos homens brancos, os povos indígenas iniciaram muitas lutas para defender as suas terras, mas foram sendo derrotados e as tribos recuando para o Mato Grosso e para o norte do Paraná. Suas terras foram então ocupadas por poceiros. José Teodoro de Souza foi um dos primeiros a chegar, por volta de 1850. Muita gente também chegou, fugindo da convocação de tropas para a Guerra do Paraguai e foram se estabelecendo, até que em 1893 foi aberto um caminho, ligando a povoação de Campos Novos do Paranapanema ao Rio Paraná, para chegar ao Mato Grosso. Um dos homens conhecidos como colonizador da cidade é o Coronel Francisco de Paula Goulart. Em setembro de 1917, ele tomou posse da fazenda Pirapó Santo Anastácio, que herdou da família, se tornou fazendeiro, loteou e vendeu terras para o plantio de café. Além da mata, da estrada boiadeira, das tribos de índios e de alguns poceiros espalhados pela gleba de terra, encontrava-se a turma da estrada de ferro Sorocabana. O Coronel Goulart pediu para demarcar uma avenida, bem na frente da estação, hoje a Avenida Washington Luiz, e daí surgiu uma vila. Logo a cidade nasceu nas terras do Coronel Goulart, surgindo a Vila Goulart. Dois anos depois, quando o trem chegou, veio outro fundador, o Coronel José Soares Marcondes, acompanhado do senhor Francisco Cunha, o picadeiro, que era assim conhecido porque abria picadas na mata e demarcava lotes, abria estradas, enfim, fazia a divisão das terras para que fossem vendidas. Essas antigas picadas viraram estradas que ligavam as propriedades com a linha ferro. Esses lotes foram surgindo na gleba Montalvão, cedidos ao Coronel Marcondes pelo senhor Amador Nogueira Cobra, para a criação de um núcleo urbano. A Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio criou uma vila, a Vila Marcondes, para abastecer de gêneros, criar escolas, trazer médicos para os novos habitantes do lugar. A vinda da ferrovia da região de Sorocaba até o sudoeste paulista facilitou a chegada de mais colonos, atraídos pelas terras novas, e com isso foram se formando ao longo da linha férrea diversas vilas e povoações, que hoje são cidades como Martinópolis, Indigo e Mariana, Regente Feijó, Rancharia, Assis, Presidente Venceslau, Santo Anastácio e outras. A cidade recebeu o nome da estação ferroviária, Presidente Prudente, em homenagem ao Presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. A estação foi batizada pelo filho dele, quando esteve na cidade para inaugurar o tráfego dos trens. foi elevado à categoria de município em 28 de novembro de 1921, desmembrando-se do município de Campos Novos e Conceição de Monte Alegre. A história de Presidente Prudente, ela é um pouquinho, ela se assemelha um pouquinho à história de Marília, que teve aí uma situação de conflito entre duas pessoas importantes, né? Aí ficou uma parte da linha férrea para um lado de uma forma e uma parte da linha férrea para o outro lado. Você lembra dessa história? E aqui tem mais ou menos assim uma similaridade do Coronel Goulart com o Coronel Macondes. Se alguém conseguir explicar de uma forma mais fácil de ser compreendida, coloca nos comentários por gentileza. Esse monumento aqui, bem bonito, estamos entrando aqui na Avenida Coronel José Soares Marcondes. É aquela famosa avenida que normalmente tem as concessionárias, lojas grandes, hotéis. Tem uma dessas avenidas que tem um Cristo, eu não sei qual delas é a entrada que entra pelo Cristo, mas daqui a pouco a gente vai descobrir também. Aqui tem um centro comercial. Indo direto para a Igreja Matriz aqui da cidade. Quero enviar aqui um abraço para o Walter Costa, a Ágata, filha dele com oito anos, uma princesinha. Deus abençoe muito. O Walter, ele morou aqui em Presidente Prudente por onze anos, deu várias dicas para a gente. Hoje ele mora em Santo André. Enviar um abraço aqui também para o Claudinei Xavier, que ele nasceu aqui em Presidente Prudente. Lucimar Moraes deu várias dicas. O Claudinei, ele deixou várias dicas também para a gente num formato tão interessante, dividido até por região aqui. Ficou muito bem explicado. São muitas as dicas. Vamos ver o que a gente consegue fazer com todas elas. Abraço para a Maria Luisa Breferi, para a Neuza Curradini, que são aqui de Presidente Prudente. Luiz Antônio Ribeira Júnior, seus pais moram aqui na cidade. Todos os parentes do Raul, que também moram aqui na cidade. Seguidores e amigos maravilhosos. Deus abençoe imensamente. Passando pelo obelisco aqui. Bastante verde, ó. Santander, a caixa está aqui do lado, lotérica. Presidente Prudente, a gente vai fazer um mesclado aqui, mostrar um pedacinho da cidade, porque tem muito o que mostrar, né? Ela é uma cidade grande, muito grande mesmo. Supermercados Avenida. Indo direto para a Igreja Matriz. Estivemos ontem à noite, próximos ali na praça. Praça 9 de Julho, fica em frente à igreja. Filmamos ali um pouquinho da nossa noite. Vou deixar no finalzinho do vídeo um pedacinho da noite aqui na cidade. Vimos um pôr-de-sol bem lindo ali no Chafariz, né? Aqui tem o hospital. Mocleodino, terapia de Presidente Prudente, Santa Casa. Instituto de Radiologia. Aqui do lado tem o fórum. Essa parte aqui do lado esquerdo é toda de saúde, né? Nesse pedacinho aqui. Como que fala nesse? Quarteirão. Quarteirão. Aqui também, ligado à saúde. Samu aqui da cidade. Então, aquele quarteirão ali é todo de saúde também. Instituto do Coração. Exames. Supermercados grandes também tem vários. Aqui mais um. Estrela. Olha o bar do Pereira desde 1982. Antigo, né? Uhum. Chegando aqui na igreja matriz da cidade de Presidente Prudente. É a Catedral de São Sebastião. Cultura inglesa por aqui. Salão paroquial. Tem um prédio muito lindo. Edifício. O sal da Catedral. A EPEC. Pessoal chegando aqui pra missa. Olha os correios ali. Procurando um lugarzinho pra estacionar aqui agora. Pra conhecer melhor ali a Catedral. Esse calçadão aqui tava bem bonito ontem. Todo iluminado. Olha que lindo esse prédio. Ali tem outra igreja. Ali, ó. Olha que lindo o chafariz aqui de Presidente Prudente. Ontem tava tão belo. O finalzinho do vídeo vai estar aí. Ele iluminado. Muito bonito. Essa é a Praça 9 de Julho. O calçadão fica ali do lado. Olha que lindo. O calçadão fica ali do lado. O pessoal está chegando para a missa aqui na igreja. Igreja Matriz, aqui da cidade, de Presidente Prudente. Aos domingos tem quatro missas, umas oito, outras dez e mais duas missas à tarde. Ônibus aqui da cidade, Presidente Prudente. Chama a mãe e mostra uma princesa. Olha o que essa princesa fez no cabelo. Fala, filha, o que você fez? Descoloriu. Gente, olha isso. Ela com a irmã dela, naqueles dias que a gente esteve viajando, aí ela queria ficar mais bonita para a formatura da escola, para o fechamento do quarto ano, né? Aí ela pegou e descoloriu. Vai ser com uma belezinha. A mamãe estava morrendo de saudade. Você está gostando da viagem? Bem aqui pertinho da prefeitura da cidade, a gente encontra o monumento Florival do Leal, prefeito municipal. De 1964 a 1965, assumiu a prefeitura municipal com a promessa de dedicar quatro anos da sua vida à causa pública prudentina, sendo que após dois anos de ação, entregou sua própria vida à terra que tanto amou. Ele foi assassinado, prefeito. Tem um monumento a ele aqui, bem ao lado da prefeitura. A igreja matriz ali. Aqui em frente, a praça 9 de julho. Tem aqui o calçadão que nós estávamos. O monumento. E aqui, a prefeitura da cidade. De presidente prudente. Nos encontramos ali com o Lucas, de Regente Feijó, que vai fazer o passeio com a gente. Mostrar aqui um pouquinho mais a cidade de presidente prudente. Metodista, logo ao lado, de esquerda. Igreja metodista. Super bonita. Hotel Aruá, logo ao lado. O hotel tradicional da cidade. O hotel Aruá. Esse cobre ali. Estou todo enfeitado de luz de Natal também, né? A Câmara Municipal do lado dele, está com a escuta. Câmara Municipal. O Lucas esteve com a gente na cidade de Martinópolis, Indiana. Regente Feijó, não foi? Foi. E agora ele veio se encontrar com a gente para a gente conhecer um pouquinho mais aqui da cidade com ele. Que ele conhece bem presidente prudente. Eles não chamam a cidade de presidente prudente, não é, Lucas? É, só chamam de prudente. É só prudente. Aqui na região tem quatro cidades com nome de presidente, a gente só fala o segundo nome. Prudente, Bernardes, Epitácio e Incesão. E é, é isso aí. Centro de Especialidades Odontológicas. Avivamento Bíblico. Então... Aqui tem uma drogaria São Paulo também. Prédio todo de tijolinho. Essa daqui ainda é a Marcondes, né? Que a gente está... É a mesma avenida que nós estávamos, que nós vínhamos lá do início. Passamos pela igreja. Essa é a paróquia Nossa Senhora do Carmo. A chamada Igreja da Vila Maristela. Que legal! Igreja da Vila Maristela, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Também vai ter missa. O sol está entrando ali. E olha que linda essa praça. E olha que é a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aí depois se vira aqui. Fora do quadrilateral central da cidade, os bares estão bem regularizados, né? É, eu estou vendo. É bem bonito mesmo. Lucas falou que fora do quadrilátero Central Os bairros são muito arborizados E é verdade Olha lá que legal Bem bonito Reformando Prédio também bem belo Olha Essa daqui é a Avenida Washington Luiz Colégio Cristo Rei Legal Aqui do lado o círculo exotérico Aqui do lado o direito do círculo Cada construção linda, né? Uma escola tradicional da cidade A igreja presbiteriana do Brasil Ah, legal A igreja presbiteriana aqui Sebrae Olha o prédio redondo aí Aqui é o viaduto tanel agude Viaduto o quê? Tanel agude Tanel agude E tem uma igreja linda ali do outro lado Santuário Nossa Senhora Aparecida A gente precisa parar Vem ver Para para o outro lado E uma central aqui no meio E até os prédios aqui eu achei bem bonitos, hein? Essa é a zona leste A parte do lado direito da linha É o único prédio da região Esse do lado direito da linha E esse aqui é Olha Porque aqui o relevo é acidentado E está tanto casa Interessante, Lucas Está vendo? Então da zona leste Esse daqui é o único prédio Aqui a gente está na Vila Marcondes A gente vai subir a esquerda É bom também E vai subir a direita Porque a cidade de Presidente Podente Nasceu da junção da Vila Agular Do lado de lá da linha E da Vila Marcondes Aqui a gente está Certo Então aqui é o lado Marcondes E para o lado De lá da linha É a Gular Ok Porque pela história da cidade Pareceu ali uma Separação mesmo Entre duas pessoas, né? Coronel Gular Manuel, que é coronel Francisco Gular E o coronel Marcondes Legal Aqui a rua Cristina Bocaiuga A rua comercial da Vila Marcondes Vai ter uns prédios Estou gostando dos prédios Eu também Os prédios antigos A gente gosta dessa parte de prédio antigo A gente ama Vó Joana Doceria Olha que prédio legal Que show, Lucas Duvido que teria sido tão bom Se você não estivesse aqui com a gente Aí logo lá no Quando vai ter o Centro Cultural Matarazzo Aí não sei se puder parar Não sei se vai estar aberto Mas pelo menos a façada vai Dá para filmar Vinha ali Era antigo ali O Centro Cultural Matarazzo Esteve aborbrado por muito tempo Aí em 2007 Mais ou menos Eles restauraram agora O Centro Cultural Agora o Centro Cultural? Antiga Indústrias Matarazzo Bora lá para frente Da fachada do Centro Cultural Eu amo grafite Gosto demais Gosto demais Legal, é lógico Uhum Estação quente E tem os correios Ali também Aqui bem na frente Tem o maquinário Olha lá Tem o desenho bem bonito aqui Já na entrada Teatro Paulo Roberto Lisboa Aqui tem a Escola Municipal de Artes O Jardim bem cuidado Muito bonito Não está aberto não, né? Hoje é dia 24 Hoje não vai ter nada aberto Dia de domingos normais É a partir das 16 horas Mas eu não sei se hoje A partir das 16 Inauguração da Bebeteca Do Centro Cultural Matarazzo Restaurante Aqui na frente do Centro Cultural Tem o vagão de trem Olha lá que legal Tem o vagão Igreja Nova Jerusalém aqui Ali tem o grafite Vários grafites lindos Esse museu aqui Será que está funcionando? Aqui tem um museu de ciência e cultura Construindo, né? Memorial Ferroviário Olha que legal Linha da arte Super legal Pertinho aqui do viaduto Onde era a antiga estação E lá também tem várias grafites Olha o camelódromo ali Depois a gente dá para passar por aqui Porque a gente vai voltar A gente vai agora no pesqueiro almoçar Passamos ali pela Universidade de Toledo Agora a gente está passando aqui pelo SESI Complexo bem grande, né? Chegando aqui já no pesqueiro Chácara do Sol Ele fica ali Do Centro Cultural que a gente estava Até aqui O que? Cinco minutos? Pertinho Muito perto Mas perto, perto mesmo Interessante A gente não sabe quando assim vai bombar Porque a gente ficou assim A mulher não se enfantear Bem boa É show Então ela estava O pessoal começou a fazer O pessoal começou a fazer O pessoal começou a fazer A gente fica ali A gente vai acessar A gente vai acessar A gente vai acessar O pessoal começou a fazer Estamos aqui em um pesqueiro Em Presidente Prudente Com um casal Nota 20 Luciana Eles são chefes Não é isso? E aí tem o pesqueiro aqui bem pertinho Coladinho No centro Só vou mostrar aqui, é rapidinho Olha só Onde nós estamos No meio da natureza Tem um tanque de pesca lá Aquele lá é o que tem os peixinhos Que você falou que são pequenininhos Que estão crescendo Está no berçário Tem outro aqui E tem outro lá em cima Que é onde tem o pessoal lá que está pescando Conta um pouquinho Para a gente da história do pesqueiro Que é muito próximo da cidade E do centro comercial Então aos poucos a gente foi fazendo A estrutura Primeiro construímos os tanques Soltamos os peixes E depois veio a parte da cozinha E do restaurante Onde a gente já opera há seis anos E esse lugar que a gente tem aqui Muito verde Muita natureza Então pessoal Quiser conhecer um lugar legal Comida boa Cerveja gelada É aqui Pesqueiro Chakra do Sol O atendimento da gente É de terça a domingo Só que de terça a sexta Do meio dia Até as vinte horas Sábado das onze às vinte Domingo e feriado Das onze e meia às dezoito Legal Agora conta um pouquinho Do que tem planejado O parquinho Eu vi que vai aumentar Sim A gente tem umas melhorias aqui Para a gente fazer Aumentar o parquinho A gente tem o lugar dos pets Que você pode trazer eles aqui Você está no mesmo lugar Que eles Desfrutando de uma bebida gelada De uma porção E ele do ladinho ali Para desfrutando da natureza Aqui também A gente tem muitos projetos Ainda para acontecer Ainda em dois mil e vinte e quatro Luciana Você falou que aqui Tem quantos anos? Tem seis anos De atendimento E já tem uma estrutura Sim Top Aqui são dois chefes De cozinha, gente Comida gostosa É o que vai ter Sim Com certeza Então bora desfrutar Pessoal Aqui nos tantes A gente Temos várias Espécies de peixe Pacu Tambaqui Tambatinga Pintado Piau Sul E Só pesca esportiva Vários exemplares Exemplares grandes De grande porte E bora aproveitar Para tirar aquela foto Linda Para tirar aquela foto Que só vai ter aqui Aquele peixão bonito Coloquei aqui o meu prato Gente Natal Arroz Com passas Ou sem Coloquem aí nos comentários Olha Achei muito legal O buffet deles Aqui Achei muito show O buffet deles Por conta Dessa parte natalina Ficou bem bonito Mesmo Ficou muito Ficou atrativo Lucas Porção de tilápia Leiton colocou Aquele pratinho Maroto Bem mesclado E hoje Está quem Aqui comendo A comidinha Quem Meu amor Eu Uma princesa Colocou também O pratinho Dela ali Está faltando cores Viu Agatha Gente Olha o que Nós ganhamos Cachaça artesanal Aqui do pesqueiro Chácara do sol Saindo aqui agora Do pesqueiro Uma delícia Natureza maravilhosa A comida Estava um espetáculo Não estava Nossa A comida estava gostosa demais Nem sei te falar O que era mais gostoso Estava muito 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 bom mesmo Agora a gente vai continuar Conhecendo aqui A cidade De Presidente Prudente Cidade de Prudente É Prudente Faculdade Toledo Aqui Passando aqui Por ela Essa daqui é a torre Da antiga Sambra Sociedade Algodoeira Do Nordeste Do Nordeste Brasileiro Chegando aqui no IBC Instituto Brasileiro do Café Antigo IBC Olha que legal O Lucas Trouxe a gente aqui Para mostrar Que é madeira Toda encaixada Olha que lindo Gente É uma estrutura Toda em madeira Encaixada Aquele estilo Aquele estilo japonês Mesmo Sem prego algum A gente viu Uma estrutura Assim Só que bem menor Lá em Mogi das Cruzes Esse espaço aqui Agora Nesse momento Está alugado Para fazer um evento De Natal Lá no fundo Tem árvore de Natal Todo enfeite natalino E aqui Bem aqui Tem um palco Está vendo? Eles alugam Com frequência Para fazer diversos tipos De eventos Tubaína Funada É de Prudente Vamos provar? Vamos Legal Aí ele falou Que aluga Para eventos Então aqui Com muita frequência Tem vários tipos De eventos diferentes O Paulo está explicando Para a gente O que tem Tubaína Tubaína Funada Tubaína Tem o Guaraná Tem a Bicã E tem a soda E a replicola Legal E é bom Olha que legal Aqui nos fundos Uma árvore linda Bem alta Luzes de Natal Aqui com certeza Onde senta o Papai Noel Muito bonito Papai Noel Ali com a Tubaína Funada Aqui tem uma caixa de presente Toda iluminada E aqui uma rede Esse daqui É o antigo camelódromo Shopping popular E ali Fica o busto Do presidente Chegamos aqui No busto Quer falar Lucas Esse foi o prudente de Moraes O primeiro presidente civil Do Brasil Na época Chamado Estados Unidos Do Brasil Porque a proclamação Da república Foi em 1889 Ele foi o primeiro Presidente civil Da república De 1894 A 1898 Muito legal Ali tem um parquinho Que a Agatha Já correu pra lá E correu mesmo Tá lá balançando E aqui Olha lá Que legal Fica o camelódromo Antigo camelódromo Que hoje Ele tem o nome De shopping popular Tá fechado hoje Hoje é dia 24 Véspera de Natal Tem os grafites Que eu adoro Grafites Agora tá uma delícia Né Cleiton Ah sim É a antiga Estação ferroviária Revitalização Da Praça da Bandeira Olha que legal Esse formato Pra sentar ali Ao redor da árvore Natureza gostosa Aqui Fica tão fresquinho Embaixo das árvores A Agatha Tá ali no parquinho Dá um oi amor Oi Uma princesa Aqui Tava com saudade Vendo aqui Uma última vez A antiga estação Ferroviária Que agora É a estação Cultura De Presidente Prudente Mostrando aqui Um pouquinho Olha como é enorme Olha a quantidade De portinhos Que tem por aqui Por lá E os grafites Aqui bem bonitos Que legal Muito show E ali tem até uma pessoa Que está trabalhando Vendendo alguma coisa E é grande aqui Viu É grande Olha lá Passa lá Para o outro lado Olha E aí Princesa Gente Olha que maravilha Da minha vida Vê se não é tudo de bom Uma princesa Dessa comigo Vem gatinha Olha lá Os meninos estão ali Tem uma pessoa sentada Chegamos aqui Num banco E tem um senhor Muito simpático Feliz Sentadinho aqui E o Lucas Vai explicar para a gente Aqui quem é Quem é essa pessoa Ele é o Agrippino de Oliveira Lima Filho Foi prefeito da cidade Se não me engano Por três mandatos Deputado também Ele Ele mandou construir O santuário De Alves Machado Morada de Deus Também foi um dos fundadores Da Universidade do Oeste Paulista Ou no Oeste Que legal Ele era bem religioso Também por sinal É Tem uma cruz Ali no peito Olha que lindo Aqui o grafite Muito bonito Ali está o camelódromo Shopping Popular Que agora não é mais camelódromo A gente fica com o hábito Acredito que todos Ficam com o hábito E aqui Vou mostrar onde Que a gente vai entrar Agora E onde vamos sair Olha lá No calçadão Que vai dar lá Na Igreja Matriz Que era onde Estava tudo iluminado Ontem Aqui nós estamos Na esquina Da Doutor José Foz E Nicolau Mafei Calçadão da rua Nicolau Mafei Legal Tudo comércio Tudo comércio Né? Avenida Brasil também Avenida Brasil Certo Tudo faz parte Do quadrilátero central Legal Bastante comércio Mesmo Uma árvore linda Ali Olha que legal Aqui Os banquinhos Muito legal Que tem árvores No calçadão Eles reformaram O calçadão Mas mantiveram As árvores E aqui é o Tio Patinhas A lanchonete Que ela é muito famosa Essa daqui É a Siqueira Campos Pergolado ali Com os banquinhos Achei muito legal O formato mesmo Eu achei interessante Que vem aqui Fica com aquela cara De calçadão Mesmo No chão E ao mesmo tempo Passa a avenida Cruzando Eu achei muito show E ontem Estava chuviscando Aqui né Cleiton Não deu pra mostrar Tão bem as luzes De Natal Né? Porque tinha chuva E hoje Está esse céu Belíssimo Azulzinho Fica aqui Na Siqueira Campos Esquina com a Doutor Gurgel Esquina com a Doutor Gurgel Olha que linda E a arquitetura maravilhosa E os detalhes Que legal Aqui do lado esquerdo É o Hospital Nossa Senhora das Graças Hospital Nossa Senhora das Graças Aqui Chegando aqui pertinho Da Igreja Mórmon Que oficialmente é chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dos Últimos Dias Isso Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dos Últimos Dias Vamos entrar aqui agora Na Avenida Manuel Gular É aqui que tem a feira Certo Então tem uma feira livre Que acontece aqui Aos sábados à noite Né? E vai até domingo meio dia Aqui que tem o famoso pastel Maravilhoso Delicioso E que tem o molho verde Não é isso? Aí o pessoal vem aqui na feira Pra comer um pastel Com molho verde E tomar uma tubaína Passando aqui pela Igreja Batista Olha que linda Muito bonito o prédio Lindo mesmo Só Jesus Cristo Salva a sua vida Atos 4, 12 Entrando aqui novamente Na Avenida Brasil Igreja Mundial Do lado direito Terminal Urbano Suburbano Olha que legal Terminal Urbano e Suburbano E agora a gente vai lá na Rodoviária Supermercados Nagai Do lado esquerdo E agora a gente vai lá na Rodoviária Igreja Universal Igreja Universal Centro Espírita Novo aqui O outro lado esquerdo também Aqui Centro Espírita Poder da Fé Em atividade desde 1921 Faz tempo Faz tempo Chegamos na Rodoviária da cidade Com grafites também Rodoviária aqui da cidade Presidente Prudente Enorme Bem grande E aqui tem uma praça E aqui em cima O parque do povo Legal Aqui a gente inicia Nosso passeio pelo parque do povo Academia ao ar livre Uma árvore lindíssima aqui Bonita Bonita Aqui tem parquinho Para as crianças Olha o parquinho Pergolado ali Pessoal sentado Aí o parque do povo Continua pra frente? Continua A gente vai retornar nele A gente só vai sair um pouquinho dele Para mostrar o tempo da congregação cristã no Brasil Beleza O Lucas vai levar a gente ali Para conhecer primeiro a congregação Gente, olha só A parte traseira da igreja O tamanho, né? Enorme Muito grande Aí depois a gente continua aqui Com o passeio do parque do povo Olha lá Muito grande É olha a altura gente congregação cristã enorme olha só como é enorme a congregação cristã no Brasil aqui em Prudente deixa ver se consigo mostrar aqui na lateral também que igreja grande gente os prédios ficam até pequenos próximos a ela muito grande mesmo olha o McDonald's aí quem não gosta de um Mac quem mora na Vossa gosta todo mundo gosta nossa eu já gostei do parque não maravilhoso o verde as árvores mais um parquinho tem outra academia ao ar livre ali ali tem uma quadra coberta olha zona de bicicleta de futebol basquete e aqui tem outra quadra só que agora essa é de futebol mesmo né futebol de campo e aqui tem um olha lá que legal de skate enorme bem grande show de bola tá vendo esse daí já é cimentado tá vendo isso que eu tô falando que eu não sei lá o outro isso é de isso aí é de vôlei né vôlei é grande né Lucas bem extenso mesmo o Lucas falou com aquelas cores ali ó vermelho branco e preto é a cor da bandeira da cidade a cor da bandeira da cidade ah legal ali às vezes eles ligam uma fonte ali ó dentro desse esse arco aí um chaparinho ali pra dar uma amenizada aí no calor também né aqui tem uma panificadora e restaurante massa pura desde 1986 aqui que o Lucas tá falando que às vezes tem água se eles ligassem hoje eu entraria lá acho que até eu entrava gente gostoso esse parque hein uma placa preta é que legal nossa plaquinha preta sol do oeste é um sol pra cada pessoa é muito quente Aqui do lado direito é afiliada da Rede Globo, a TV Fronteira, afiliada da Rede Globo, legal. Aqui também tem bastante grafite. Uma casa ali grande, que ficaria até legal se enfeitasse com a decoração natalina. A Arapuca Bar. A rede hoteleira aqui de Presidente Prudente é enorme, mas é muito grande mesmo. E os valores também são bem diversos. É uma cidade que tem inúmeros pesqueiros, tem vários. A gente almoçou em um hoje, muito show, indicamos muito o que nós fomos, por tudo, pela qualidade da comida que estava gostosa. Tudo, 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 muito gostoso. Tudo bem, shopping. Legal. Calunga. Caimfour. Enorme o shopping. O Senac está ampliando aqui. Antigo Matadouro Municipal da cidade. Hoje é o museu. O museu e o arquivo histórico. Chegando aqui pertinho do Cristo. Ô, Lucas, então esse Cristo é quando a pessoa vem através da Raposo Tavares. Pela Manoel Goulart. Pela Manoel Goulart. Legal. Saúde sustentável Marquioto. E aqui também tem várias concessionárias. Hyundai, Yamaha e outras que a gente já passou por elas. Passando pela Jeep, pela Ciat. Nós estamos aqui no Pico da Neblina. Vendo aqui a cidade ao longe. E aí aqui dá pra ter certeza absoluta do quanto a gente fala aqui sobre o verde. Uma cidade tão grande, né? Olha lá. Olha quanto verde em meio às casas, aos prédios. É muita natureza mesmo. É Álvares Machado do outro lado. E Prudente pro lado de cá. Aí o Lucas tá falando, talvez até por isso seja o nome do Balneário, Balneário da Amizade. Porque os dois municípios utilizam o Balneário. Muito show. Ali tem o letreiro, eu amo Prudente. Só que pelo que a gente vê, parece que tá fechado. Max Atacadista. Samus Club. Muito grande mesmo. Aqui é o Unesp. Legal, anfiteatro, biblioteca. Sessão de pós-graduação, de comunicações. Show de bola. E pro lado de lá parece que também, né, Lucas? Legal. Bem grande o campus, hein? Aqui é o Senai. Senai. E ali embaixo é o correio adventista. Colégio adventista. O Amo Prudente, chegando aqui no hospital. Hospital regional. Hospital regional. É o maior hospital, Lucas? É da região, é. Maior hospital aqui da região, hospital regional. Gigante, né? Uhum. Aqui era o antigo hospital universitário. Aí em 2009 ele foi adquirido pelo Estado. O Estado do Senhor. E o templo budista. Tem o ambulatório médico e o templo budista aqui. Olha que bonito. Bonito, hein? Muito bonito. Tem uma loja maçona do lado esquerdo aqui. Olha. Loja maçônica. Aqui tem uma praça japonesa. Praça das cerejeiras. Praça das cerejeiras. Tem o Tori. Muito bonita. Entramos aqui onde fica a casa do artesão. Foi esse aí que eu vi de longe. Carro de bombeiro. Gente, olha que legal. Bombeiros 1945. Olha a relíquia. Que show. Tem outro aqui. Também super interessante. E ele falou que o museu está aberto. Então a gente vai dar uma olhada. Aquele trem ali. Aquele vagão que fica a casa do artesão. Não está aberto. Tem informação ali, ó. Vagão. Olha que legal. Vagão. Patrimônio histórico tombado. Em 15 de setembro de 2020. Funciona a casa do artesão. E ali tem o informativo também. Vagão. Abandonado por anos. Na linha ferra desativada de Presidente Prudente. Este é o vagão da última composição de transporte de passageiros da CEPAS que circulou pela região. O vagão de trem foi doado ao município de Presidente Prudente. Através da Secretaria Municipal de Cultura. Sendo que antes ficou durante anos desativado ao lado da estação. E tem grafites muito lindos. E agora a gente vai ali no museu. Aqui no museu a gente vê várias fotos. De vários momentos aqui da cidade. Mas é incrível como ele era sorridente mesmo. Aqui no museu a gente vê várias fotos. Barato. Lembrando que a gente é da capital de São Paulo. Então para a gente tudo é novidade. E como a gente ama conhecer as outras cidades do estado de São Paulo. A gente está conhecendo bastante. Mostrando um pedacinho de tudo que a gente vai vendo e aprendendo. Olha que show! Que legal! Um pouco sobre a música na cidade, imprensa, futebol, esporte. Sobre a revolução. Camadas da história. Estrada de Ferro Sorocabana. Ali tem um mapa. Evolução Urbana. Evolução Urbana. O viaduto Prudentão. O viaduto Prudentão. Parque de uso múltiplo. Muito legal! Hino de presidente prudente. A construção do viaduto. Bandeira da cidade. Sobre o cinquentenário. O viaduto Prudentão. 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 A família de diferentes pais, de renda, que estavam mais ou menos misturadas. Se não os mesmos bairros, pelo menos os bairros próximos. E cada vez mais, então, a parcela mais rica dessa próxima. E caindo para vários discursos da cidade. E a gente volta. E a gente volta. Nos dias atuais, história da cidade, os primórdios. Em 1980, o Museu de Arquivos Históricos, 24 de dezembro. Assinou? Desenhou um coração. Desenhou um coração essa menina. Aqui, antes de ser um museu, era o Matadouro Municipal, como o Lucas havia explicado para a gente. E aqui tem informação sobre o Matadouro Municipal. Boas-vindas. E aqui informação sobre o museu. Para quem gosta de dar pausa para ler. Sobre as populações indígenas. Olha que legal. Cidade linda. A gente que faz. Com quantos sonhos se tece uma cidade? Projeto Memória. Quero agradecer ao Fernando, que é presidente do Couture, que deu a dica de passar aqui no museu para conhecer. Ele nos presenteou aí com uma lista de lugares para conhecer aqui na cidade. Vendo o prédio do museu aqui de frente. Super bonito. Sim. E o campus 2 fica lá na Raposo, né? Na Raposo Tavares. Chegando aqui no Prudentão, olha lá. Dá para ver a arquibancada daqui. Foi aqui no Prudentão que aconteceu? Coríntios e Palmeiras, que o Ronaldo fez um noo, quebrou a lambrada. Subiu o noo a lambrada e quebrou. Em 2009. Ninguém nunca esquece esse fato? Não. Olha que legal ver a cidade daqui. Bem ao lado aqui do estádio do Prudentão. Agora nós estamos entrando na Avenida Washington Luiz. O shopping está aqui do lado direito. Ela tem o apelido de Avenida dos Médicos, porque ela tem várias clínicas e várias especialidades médicas. Ah, legal. Pode vir assim, dois horas e tem várias clínicas. Várias clínicas médicas de várias especialidades diferentes. Isso. Então, ela é a Avenida dos Médicos, esse é o apelido dela. Isso. Legal. Hospital Infantil. Cirurgia Vascular. Que a gente vê lá de baixo, lá do Parque do Povo, a gente consegue enxergar ela. Enorme essa igreja. Olha só, que linda. Grande, enorme, Assembleia de Deus do Ministério Belém aqui. Passando pelo Terminal Rodoviário, porém, no outro lado aqui do Terminal Rodoviário. Agora a gente vai para o hotel, que nós iremos dormir, descansar por hoje. O que você achou do passeio? Uma delícia. Muito gostoso. Nota mil. Muito gostoso mesmo. Lucas, nós já nos despedimos do Lucas. Ajudou demais, não foi, Cleiton? Com certeza. Várias dicas de ouro. Chegando aqui no Recuatel. Chegamos aqui no nosso quarto. 208 Recuatel. Olha que delícia. Caminha da Ágata. Ar-condicionado. TV. Ali tem o frigobar, tem o armário com cobertas. Banheiro. Tem uma salinha aqui no hall dos quartos. Aqui no elevador já tem informação do horário de café da manhã. Nós estamos aqui no décimo andar aqui do Eco Hotel. Realmente é uma visão assim. Que chama a atenção demais da conta. Super legal. Dia 24 de dezembro de 2023. Linda mesmo a visão daqui. Essa daqui é a recepção aqui do hotel. Essa daqui é a recepção aqui do hotel. Chamou a atenção porque é de vidro aqui as paredes. E aí dá pra você ver o fluxo aqui do centro. Isso é bem interessante. Bora tomar um cafezinho. Pãozinho de queijo, bolo de limão. Olha que delícia. Santo lixo. Viemos aqui para o décimo andar para mostrar um pouco mais aqui da cidade. Estamos nos despedindo já aqui do hotel. Eco Hotel, aqui em Presidente Prudente. Uma princesa. Está falando que a gente tem que apresentar aqui. Vamos lá. Essa daqui é a Ana. Certo. E esse daqui é o Jorge. Esse é o Jorge. Esse aí o papai conseguiu ontem? Sim, na máquina de ursinhos. Esse daqui eu ganhei no meu aniversário de 10 anos. Aniversário de 10 anos? Tá bom. E aí a outra quem é? A Gabi? A Gabi. Já tinha apresentado antes, né? Sim, e o Douglas. E o Douglas? Ele foi o primeiro. O Douglas foi o primeiro? Aham. Então vamos lá. Bora continuar? Sim. Passando aqui uma última vez pelo terminal rodoviário da cidade. Dormimos muito bem no hotel, não foi? Café da manhã, muito bom. Pode falar. Delicioso. Muito bom, ótimo. Nós estamos terminando o nosso passeio. Aqui foi Presidente Prudente. Foi um excelente passeio. Gostamos demais de conhecer aqui a cidade. Quero citar novamente que aqui tem vários pesqueiros para lazer. É muito bom. A cidade da criança, que embora não esteja funcionando o parque aquático, tem muito o que curtir ali dentro. Tem o Sesc Termas, tem o Centro Recreativo do Sindicato dos Comerciários, tem a Represa da Sica, tem o Curtume Vitapele e tem muito mais para curtir aqui. Tem o Balneário da Amizade, né? Que a gente viu por fora ontem. Muita coisa boa. Foi por aqui que a gente entrou ontem, né? Maravilhoso o passeio aqui pela cidade. Outra coisa que eu quero citar aqui na cidade de Presidente Prudente é o aeroporto. O aeroporto daqui é o terceiro maior do estado de São Paulo. É importantíssimo, né, Cleiton? Tem o aeroporto aqui, tem o Rancho Quarto de Milha, que é a maior arena coberta da América Latina, onde faz-se os rodeios. Outro detalhe que eu anotei aqui, que é uma curiosidade também bem interessante, é que na Associação Prudentina de Esportes Atléticos, a APEA, foi onde houve o início da carreira da jogadora Hortência. Também é legal de ser citado, né? Saindo de Presidente Prudente, indo para Presidente... Bernardes. Bernardes. Nós estamos aqui na Praça 9 de Julho, em Presidente Prudente. Olha que lindo. Chafariz aqui na Praça. Com luzes. Belíssimo. Está com uma garoa hoje. A igreja ali está tendo missa nesse momento. Bem na hora. E o céu, ele está assim mesmo, como aparece no vídeo. Ele está rosa por um lado, né, Cleiton? Ele está rosa por um lado e azul o outro, ó. Olha que interessante, ali é a flor da igreja. É muito interessante, eu nunca nem vi desse jeito. Rosinha do outro lado. Olha daqui como está bem interessante o céu. E eu tenho um nome. Então, como vai ver com o céu. Ele está rosa por um lado e sininho. E eu me vi esse noivo. O céu, ele está rosa por um lado e alta. E eu me vi esse último jogo no dia. E ele está rosa por um lado e tutaj. Obrigado.